Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses a do amor, palavra pura Te mata, acende a flor da ternura Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que possas ser na vida Só quero o meu amor, sejas vida minha Mas entre tudo o que possas ser na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Amém 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 Amém